Bem, estamos aqui às margens do rio Cancã, onde as fortes chuvas desta noite, hoje dia 26 de setembro, causaram grandes estragos não só no município, mas, como todos podem ver, o grande volume de água que provavelmente vai estar danificando algumas pontes e também bueiras. O volume é muito grande de água. E com frequência isso acontece aqui nesse rio. É isso.